Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Ter sensibilidade e saber usá-la a favor da empresa aumenta muito a capacidade de gestão, garantindo segurança e percepção ao empresário na hora de tomar as decisões. Sensibilidade aos negócios é uma característica da nossa convidada, Renata Miranda. E é com ela que eu converso agora. Renata formou-se em Psicologia pela Faculdade Santo Agostinho e fez pós-graduação na área de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ela começou a trabalhar muito cedo. Já passou por empresas de comunicação, bancos, telefonia móvel, como franqueada e representante comercial. Vendo sua sensibilidade tino para os negócios, o seu pai, Dr. Valmir Miranda, presidente executivo do Sistema Dia de Comunicação, a convidou para fazer parte da equipe do jornal em 2007. Já em 2012, assumiu a diretoria comercial e de marketing do grupo. Nessa função, ela conduz grandes projetos, como Marcas Inesquecíveis, o Anuário do Piauí Ecotour e Jovens Escritores. Renata Miranda também representa comercialmente o Teresina Raul, grande casa de espetáculos do Estado. Bom dia, Renata. Bom dia. Tudo bem, Renata? É tão bom ouvir tudo isso. Melhora um pouco ao cinema. É, uma delícia. Mas deve passar um filme na tua cabeça aí. Um filme, é exatamente. Você falando, eu fui lembrando nos bancos, faz tempo já, mas foi gostoso. Teve toda... tem sua parte na minha trajetória, né? Claro, faz parte da história. Faz parte. E olhar para essa história, inclusive, ajuda a olharmos para frente também, né? Com certeza. É a construção de uma pessoa, né? Como é que foi esse teu começo? Você é filha de um empresário da parte de comunicação e tem outros negócios, né? Isso. Mas você foi trabalhar em outras empresas. É. O que que te fez escolher trabalhar nas empresas fora das empresas da tua família? Na verdade, desde o começo, eu tenho, eu tinha e tenho até hoje, aquele pensamento de que a gente precisa aprender mesmo antes de assumir um desafio. E na época ainda adolescente, eu disse, quer saber, eu vou correr atrás dos meus objetivos. Eu sei que no final eu vou lá para a empresa do meu pai, mas eu quero chegar lá não porque eu sou filha, né? Não porque é a filha do dono. Porque aí não tem graça. Tem que chegar lá com competência, tem que chegar lá para ajudar, para pensar em projetos, para pensar em novas situações de crescimento da nossa empresa. Então, fui mesmo batalhando em cada trabalho, crescendo um pouco mais, aumentando minha experiência, conhecendo muita gente. Qual foi a sua primeira experiência profissional? Minha primeira experiência profissional? Eita, faz tempo, mas... Mas eu acho que foi numa escola de inglês ainda, querendo dar aula para criança pequena. Foi assim, começando assim. Depois trabalhei no Fax do Dia. Não, essa foi minha primeira experiência, acabei de lembrar. Eu lembro que eu pedia para o meu pai para trabalhar, mas eu não tinha nem, não era nem maior de idade. Tinha quantos anos? Deveia ter uns 15 anos. 15 anos. Estudava ainda? Estudava ainda. Você estudava onde? Eu estudava no Objetivo. Colégio Objetivo. É, muita gente. Comou grandes profissionais. Muita gente, a gente se encontra hoje... Eu sou remanescente, né? Pronto. Devemos ter sido contemporâneos. Sim, devíamos ficar no mesmo pátio por ali. E aí comecei a perrear meu pai, vendo aquele ritmo dele intenso. Ele era já pro reitor da universidade, foi muito cedo. E minha mãe também trabalhava na Federal. E eu, não, eu quero começar esse negócio, essa brincadeira também. Quero começar a ganhar meu dinheiro, a comprar meu carro, enfim. Dar meus... Aos só meus voos, né? Já buscavam independência. Já buscavam independência. E aí, ele criou essa ideia do fax do dia, que foi logo que saiu fax, naquela época, né? Hoje se fala fax, ninguém sabe nem o que é isso. Não sabe. E eu digo, não, deixe comigo que eu acordo muito cedo. Na verdade, não acordava para ir para a escola, mas eu acordava mais cedo. Sim. Pegava a lista dos empresários que eram credenciados a receber as notícias do jornal dia via fax. E ficava dormindo em cima do fax. Para mandar aquelas notícias todo santo dia, para aquele... Você chegava a ler as notícias? Lia, lia. Tinha curiosidade de ler, né? Muita coisa eu não entendia, porque não fazia muito parte daquele mundo. Muito universo. É, mas já, com certeza, já fez aí, já me fez crescer muito naquela época. Olha aí. Vamos voltar um pouquinho antes? Vamos. Época de escola. Sim. Você já exercia alguma liderança sobre seus colegas? Já se podia olhar ali a Renata, uma futura líder nessa época de escola? Engraçado você falar isso, porque a gente acaba lembrando de algumas coisas que ficam lá dentro, né? E eu lembro que eu tinha uma amiga minha, que ela virava para mim e dizia assim... Emara, o nome dela é Emara Mello. Se ela estiver vendo, ela vai lembrar. Minha amiga, você tem uma estrela na testa. Ela vira dizendo isso para mim e eu não entendia. Mas devia ser por conta das articulações, né? Dos grupos, da gente inventar. Eu já tinha amizades mais velhas e ficava no grupo das meninas mais velhas, sendo mais nova. Pegava a carona da minha irmã, que é dois anos mais velha do que eu. E eu tinha essa amiga mesmo que dizia isso para mim. E sempre gostei de estudar, assim. Não era a primeira da turma, sabe? Não era, ah, vamos fazer muitos trabalhos. Não era assim, mas sempre gostei de estudar e de estar com minhas médias bacanas ali, de me formar. Logo pensei em fazer psicologia. Engraçado, que quando... Primeiro, inicialmente, claro que pensei no marketing. Mas depois me veio, gente, psicologia vai me ajudar em qualquer setor que eu vá trabalhar. Ou se vai ser marketing mesmo, porque ninguém sabe o que é que o futuro nos reserva. Se vai ser comercial. Eu sempre tive esse tino muito forte para o comercial, desde o início. E aí eu digo, não, eu vou fazer psicologia porque isso vai me ajudar em qualquer situação. E fiz a formação na Santa Agostinha. Fui muito feliz, meu curso. Muito feliz mesmo. Chegou a atuar como psicóloga? Atuei só no final do curso mesmo, que a gente precisa fazer alguns estágios. Fiquei completamente apaixonada por aquilo, mas já me preparando, porque eu sabia que, infelizmente, não ia poder mexer muito com aquela história. O empreendedorismo já puçando aí. É, eu já estava mais fora do curso do que dentro, porque trabalhando. Na época, na época, em banco ainda. Mas muito atribulado no cliente. Essa minha rotina de visitar cliente, ela deve ter, não vou dizer tanto, não vou dizer a quantidade, mas é desde os meus 17 anos. Então, desde os 17 anos que eu tenho esse hábito de acordar, ir para a empresa. Ao 17 você foi trabalhar? Na TV Clube. Na TV Clube. 17 para 18 anos. Como? Como consultora de negócio. Consultora de negócio. Já. Já trabalhando na área de vendas. Na área de vendas. E com muita rapidez, na Clube aqui, na Globo, na época, a gente tinha muitos cursos, então a gente viajava muito para fora, para fazer cursos. E eu me identifiquei muito com aquilo. E, como eu te falei, desde essa época eu já tenho essa rotina de acordar, programar minhas visitas, visitar os clientes. Tenho uma satisfação incrível de ser vista hoje, não como uma vendedora ou uma diretora do jornal, mas como uma consultora de novos negócios. Adoro, fico muito feliz quando um cliente meu me liga para perguntar o que é que eu acho daquilo. Renata, o que você acha? Você acha que é um bom negócio? Você acha que é por aqui que a gente pode ir? Eu fico numa satisfação incrível porque realmente isso foi plantado e está sendo semeado hoje. Já é um posicionamento que você foi adquirindo ao longo da sua vida, da sua carreira profissional. Exatamente. TV Clube, depois da TV Clube você foi para onde? Depois da TV Clube, não sou muito boa de memória não, viu, mas eu acho que foi Banco Real. Banco Real você fazia também na área comercial? Também na área comercial, depois fui para o HSBC, depois fui para o Sudaméria já como gerente de contas, pessoa física, vendas sempre, vendas de seguro, vendas de título de capitalização, vendas de abertura de contas, vendas de ações, enfim, tudo. Todas as situações eu já tinha metas de venda naquela época. Você falou um pouquinho anteriormente sobre o teu objetivo de trabalhar buscando uma independência financeira. Ao longo desse período, o que você fez especificamente para garantir essa sua independência financeira da sua família? Nesse período você trabalhava fora das empresas da tua família. Fora das empresas da sua família. O que você fazia especificamente? Quais eram as tuas ações com relação a isso? Já existia uma estratégia já bem definida para você alcançar esse objetivo? Eu era muito jovem, mas assim, eu já tinha, o que eu, a minha maior riqueza que eu sempre enxerguei desde o início foi a minha experiência naquela empresa. Então, quando eu entrava num banco ou numa organização, independente da que fosse, eu entrava de cabeça mesmo, sabe, Mazula? Assim como, eu não queria aprender só aquela função. Eu queria saber de tudo, como é que eu chegava até ali, como é que aquele produto ia impactar no meu cliente lá na frente. Então, sempre agindo com muita ética, sempre respeitando muito o que eu estava dizendo para o meu cliente. Isso eu não abro mão, independente do projeto que eu esteja. E hoje, para mim, é uma felicidade muito grande trabalhar no Grupo Dia, porque eu sei que o que eu estou lhe dizendo, ele vai se realizar. Vai acontecer. Eu nunca vou lhe vender nada que eu não vá lhe entregar. Isso que você falou, é um comportamento diferenciado. É algo que realmente a gente não consegue enxergar em outras pessoas. Você falou que também não é boa de memória. É. Mas eu vou buscar uma memória sua lá da infância. Sim. Mas isso depois do nosso comercial. Nós vamos para o seu intervalo comercial e eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão. Esse comportamento diferenciado que você mostrou, que você falou durante a tua vida profissional. Mas lá, a partir da sua infância. Tá bom. Combinado. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta aqui com a Renata Miranda. Quantas vidas eu tiver, vou querer ser quem sou e fazer o que faço. Pois não importa em que tempo e nem lugar, o resultado de ser quem eu sou é de viver e semear o amor.